13 É 13 Até minha toalha é 13 Pra ser feliz sem medo é 13 É 13 A galera do ABC é 13 A galera do Mecão é 13 É 13 A galera do Açú e do Aliquim Todo mundo, todo mundo vai votar no 13 Do setor do Potiguar é 13 Torcedor do Globo é 13 Torcedor do Força e Luz Barão na Santa Cruz Do Galo de Caicó é 13 Chama no 13 Chama! De Natal ao Mossoró é 13 Do Agrécia ao Alto Oeste é 13 Caicó e Zeridó É 13 Eu voto 13 Cê vota 13 O melhor vai começar com 13 O melhor vai começar com 13 O melhor vai começar com 13 Eu voto 13 Cê vota 13 É 13 O melhor vai começar com 13 O melhor vai começar com 13 O melhor vai começar com 13 Eu voto 13 Cê vota 13 É 13! É 13 É 14 Outro É 14 É 15 É 23 É 15 Obrigado.